De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus amigos telespectadores, começando mais um programa De Olho no Social. Sociedade em Foco, o melhor programa do Estado de Goiás, é aqui no De Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Senhores telespectadores, acompanhem conosco várias matérias, viu? E você também pode reivindicar. Mande aqui para a produção, como que está a sua cidade, como que está o seu bairro. O telefone para contato é 062-984-982972. Mandar um abraço também para o meu amigo Pastor Brauno, que fez cirurgia lá na cidade de Aparecida de Goiânia. O vereador Anselmo Pereira, parabéns vereador Anselmo Pereira pelo seu trabalho aí em prol da sociedade. Ex-vereador também, Tião Peixoto, né? Lá, pai do Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Olha, vocês vão acompanhar muitas matérias importantes, viu? Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, reúne e discute projeto no fórum. Gracinha Caiada, primeira dama, também faz investimento e lança pacote na cultura e também no turismo. Tudo isso após o nosso comercial. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Não deixe o carnaval virar tragédia. Se beber, não dirija. Detran e Governo de Goiás. A RCR, alimentos congelados, está na boca de toda a família brasileira. A RCR Estamos na Rodovia dos Romeiros, saída para a Trindade. Fone 62-3581-9723. A RCR A RCR Alimentos congelados, está na boca de toda a família brasileira. A RCR De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus amigos telespectadores. Nós estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Vocês vão acompanhar muitas matérias importantes aqui, viu? Antes disso, eu quero mandar um abraço para você também lá da cidade de Bela Vista do Estado de Goiás. Bela Vista, né? De Goiás, né? E também a cidade de Abadia de Goiás. Um abraço a todos vocês. Prefeito Vander Nessaraiva, né? Um abraço a você. E também a Nasha Kelly, de Bela Vista. Olha, vocês vão acompanhar. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, discute projeto de requalificação do centro. Em reunião no Fórum Empresarial. E a nossa repórter, Erika Lohani, sempre de olho nos melhores momentos, nas melhores notícias do Estado de Goiás, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela. A nossa equipe não para e sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, se reuniu com representantes do Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás. O encontro, que é periódico, aconteceu na sede da Federação do Comércio do Estado de Goiás, Fé Comércio, no setor marista. As reuniões no setor empresarial têm por objetivo ampliar discussões sobre temas diversos, alinhados com um diálogo constante da gestão com diferentes segmentos. Acompanhe a matéria. Vereador, o senhor concorda que o Fórum Empresarial, ele tem um papel significativo aí no programa social brasileiro ao gerar emprego? Olha, o Fórum Empresarial, ele tem um papel fundamental, não só para otimizar e estimular as atividades econômicas, inclusive colocando aí o aumento do quantitativo de ações para que você traga o aumento também da empregabilidade. Neste caso aqui também nós estamos discutindo, que é que nós estamos discutindo uma série de situações, como por exemplo, em relação aos temas da cidade, onde você melhora a vida da cidade, você melhora a produtividade e o setor produtivo abre o leque para que a gente tenha grandes possibilidades de fazer com que Goiânia, no caso de Goiânia e Goiás, não sejam cidades ou estados dormitórios. Sim, o senhor citou algo muito interessante, o senhor poderia falar mais um pouco a respeito? Nós estamos aqui mostrando para o setor produtivo aonde a cidade de Goiânia pode melhorar, aonde nós podemos ter mais e melhor atividades econômicas racionalmente. Por exemplo, a questão do anel viário, a questão da drenagem, a questão inclusive da iluminação pública, são fundamentais para que você realmente possibilite que o setor produtivo cresça por si só, estimulando o emprego, estimulando a produção, vertendo impostos como ISS e CMS para o município de Goiânia. Então o encontro desse como fórum empresarial é fundamental para a sociedade goianiense e para o estado de Goiás. Primeiramente, eu aproveito aí que o senhor tirou dessa reunião. Essa reunião que é feita com o prefeito, eu até elogiei agora na hora que eu estava saindo, o prefeito e a sua equipe, o prefeito tem vindo religiosamente nas nossas reuniões, as pautas evoluem e muita coisa é resolvida, até porque tem esse daqui, ele traz o secretariado junto. Então você mostra a atenção do prefeito municipal com as entidades que estão, não só dentro de Goiânia, mas principalmente dentro de Goiânia. Então o proveito é sempre muito bom com essa relação com a prefeitura. Com relação às propostas do fórum, nós tivemos aí o secretário da Indústria e Comércio também, fazendo apresentações, escutando sugestões também importantes e várias discussões que são alinhadas entre todas as entidades que ajudam a levar o progresso de Goiás à frente. Presidente, que avaliação o senhor faz aí deste encontro aqui de hoje com a presença do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz? Esse encontro do fórum empresarial com o prefeito é muito importante para a sociedade como um todo, não só para o empresariado, mas para a cidade. É uma oportunidade democrática que o prefeito abre de estar com o fórum empresarial a cada dois meses para discutir propostas e as melhorias que a cidade necessita. Então ele vem para escutar, para ouvir e para discutir a cidade de Goiânia. Prefeito, que avaliação o senhor faz aí sobre essa reunião de hoje? A avaliação da reunião com o fórum empresarial, setor produtivo, é sempre muito importante e gratificante, porque daqui dessa reunião, desde quando iniciamos aí, pós pandemia, sempre tivemos essas reuniões bimensais e com resultados positivos. Hoje, por exemplo, podemos fazer alguns balanços daquilo que saiu dessa reunião do setor produtivo e daquilo que a prefeitura hoje vem realizando. Então, muitos pontos positivos que nós estamos tendo hoje na prefeitura e em Goiânia, justamente dessas reuniões saíram. Então, é muito gratificante poder estar aqui com homens e mulheres que pensam Goiânia e que geram renda, emprego e economia para a nossa cidade. Então, mas que é justo estarmos sempre reunidos e tendo resultados positivos. Presidente, como o prefeito mesmo ressaltou, é sempre importante estar tratando aí de assuntos do fórum empresarial. A vinda do prefeito ao fórum empresarial é algo inédito como prefeito. Nós nunca tínhamos recebido, com a frequência que estamos recebendo, um prefeito da capital para podermos discutir os assuntos da cidade. E podemos, então, sugerir, e como o próprio prefeito afirmou, dessas reuniões nós trouxemos vários avanços, vários benefícios e várias legislações que já foram aprovadas estão sendo implementadas. Temos que salientar também a parceria da Câmara Municipal, que permitiu que isso acontecesse. E, além disso, o seu secretariado, que é de alto nível e tem ajudado a fazer com que tudo aquilo que temos debatido, discutido, pudesse ser implementado. Fala um pouquinho aí da importância do fórum empresarial. A importância do fórum empresarial é de estar aí o que a gente vem ouvindo dos nossos associados e sindicatos. É pegar as dores do dia a dia de todos os nossos associados e trazer essa demanda para o setor público. E isso vem acontecendo há mais de dois anos junto ao prefeito Rogério Cruz. Então, é uma boa iniciativa que realmente dá bons frutos para todos nós, seja os empresários, seja a sociedade civil como um todo. Márcio, por que o senhor acredita que é importante as empresas manterem o diálogo com as autoridades governamentais? Nós observamos que essa sintonia, essa parceria entre o setor público e a iniciativa privada traz benefícios para todo mundo. O poder público consegue construir uma rede de apoio, de suporte, para também dinamizar essa atuação dela. E também, por outro lado, o setor privado, ele depende necessariamente do setor público para estimular a atividade empreendedora, fomentar o desenvolvimento do comércio local, aquecer a economia. Então, é uma parceria que todo mundo ganha, de maneira que ações como essa acontecendo hoje aqui na Fê Comércio, mais uma ação do fórum empresarial, nós só temos a louvar e estimular. Como sempre, essas reuniões do fórum empresarial são reuniões de alto nível. Primeiro, a gente discute os problemas internos que afligem as entidades. Depois, a gente recebe secretários de Estado, como hoje nós recebemos o secretário Joel, e o próprio prefeito, que tem feito reuniões bimensais com a gente, trazendo todos os secretariados. Isso é de extrema importância. Dessas reuniões, já saíram várias soluções para a Goiânia, outras estão encaminhadas, e outras já foram lançadas em desafio para que a gente possa resolver, ou pelo menos minimizar, alguns problemas. Então, é sempre importante, onde nós discutimos questões de reforma voluntária, a questão dos benefícios, incentivos fiscais, da subvenção, nós discutimos com o secretário Joel alguns planos da Secretaria de Números Comércios para o Estado, e com o prefeito discutimos mobilidade, o plano de treinagem, o centraliza, e dentro centraliza a instituição do fundo garantidor, para que os empresários que aderirem ao projeto de centro, tenham também capital de giro à disposição para promover as benfeitorias nos imóveis. Algo mais aí que eu gostaria de ressaltar? Basicamente, ressaltar a abertura do prefeito para essas instituições, e a importância do fórum empresarial estar reunido com o poder público, para ajudar o poder público e também para resolver os problemas do setor produtivo. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns a todos vocês, parabéns ao prefeito Rogério Cruz, parabéns também ao presidente da Fé Comércio, Marcelo Baioc, né? E também ao vereador Anselmo Pereira participando ali com várias autoridades, todos empresários. Isso é importante, discutir algo que beneficia a cidade de Goiânia no todo, né? Vocês vão acompanhar também agora o nosso apoio cultural. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Não deixe o carnaval virar tragédia. Se beber, não dirije. Detran e Governo de Goiás. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, já estamos de volta com o seu programa De Olho no Social. Você também pode ser parceiro aqui do grupo De Olho no Social. Anote o número 062-984-982972. Nós temos várias plataformas de mídia para atender você. Primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, lança pacote de investimento de mais de meio bilhão para a cultura e o turismo do Estado de Goiás. A nossa repórter, Érica Lohane. De Olho em tudo o que acontece no Estado de Goiás e De Olho na Cultura e no Turismo traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, girando de olho nas melhores notícias do Estado de Goiás. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. A primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, representando o governador Ronaldo Caiado, lançou no Centro Cultural Oscar Niemeyer um pacote de investimentos em eventos culturais e ações de fomento ao microempreendedorismo. O impulso Goiás, executado pelas Secretarias da Retomada e da Cultura, será destinado ao fortalecimento das economias locais e regiões turísticas do Estado. Acompanhe a coletiva com a primeira-dama, Gracinha Caiado. Primeira-dama, eu gostaria que a senhora falasse aí pra gente o foco objetivo principal aqui deste evento de hoje. Olha, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje fazendo o lançamento de todos esses eventos culturais, mas também ligado ao empreendedorismo, onde pode buscar qualificação e renda para todas essas pessoas. Eu sou uma baiana, cheguei aqui hoje já com o Carnaval e a gente sabe que o Carnaval no Nordeste é uma festa muito forte, mas aqui em Goiás a cultura de Goiás é brilhante. Eu tenho tido a oportunidade de rodar todo o Estado e ver os grandes eventos como o tempo, o canto da primavera, as cavalhadas, a procissão do fugarelo, mas a gente não pode esquecer jamais desses pequenos fazedores de cultura. Quando eu caminho pelo Nordeste Goiano, que vejo todo aquele povo quilombola dançando a sussa, quando vejo a congada, quando vejo a busca da rainha, a caçada da rainha, a gente mostra que em todo canto de Goiás existe uma cultura que tem que ser olhada, trabalhada e proporciona a todo esse povo que nunca deixe a história do nosso querido Goiás para trás. Nós já iniciamos o mês de fevereiro, o mês no qual a gente comemora o Carnaval, afinal o Carnaval também é cultura, né? Conta para a gente como estão as preparações. Nós estamos animados com o Carnaval, hoje na porta vocês estão vendo os três trilétricos, começa o Carnaval em Goiânia pelo pré-Carnaval, a gente vai fazer uma movimentação, o governo do Estado junto com o SESC, está fazendo o espaço de reunião dos trios, então a gente entrou com estrutura, o SESC com apoio em cada bloco, então a gente vai fazer uma grande festa, e hoje quando todos vocês desceram tem 20 municípios aqui, porque ao invés do Fulhão ir passear em outro estado, ele vai conhecer 20 destinos turísticos em Goiás que você pode passar o seu Carnaval, junto à natureza, com festas animadas, então o que a gente quer é que o recurso fique cada vez mais no Estado de Goiás e a gente fortaleça a nossa economia. A secretária da Cultura, Yara Nunes, fala a respeito do dinheiro investido na cultura. Esse investimento tão montuoso, digamos assim, um volume tão expresso, é mais uma vez uma união da Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado da Retomada. Nós sabemos da grande dificuldade, principalmente, que os pequenos produtores, os pequenos artistas tiveram durante a pandemia e no momento de retomada também, porque enquanto os outros setores, de forma orgânica, conseguiram voltar mais rápido, o setor cultural efetivamente começou a sentir um respiro a partir do ano de 2023. Então, nesse ano de 2024, nós estamos criando políticas, programas mais estruturantes do que programas e projetos, digamos, urgentes ou emergenciais. Então, nós teremos esse ano, continuaremos com o crescimento do programa Goiás, se tornando também mais democrático. Fundo de Arte e Cultura, nós teremos editais que serão disponibilizados, liberados gradativamente durante o ano, que também é mais uma demanda do setor cultural, que a gente não solte todos os editais, solte todos os fomentos de uma única vez. Lei Aldir Blanc 2, são duas, a gente confunde. Lei Aldir Blanc 2, nós finalizamos essa semana o chamamento de mais um braço para o governo do estado de Goiás, que vai auxiliar aquele pequeno artista, lá do Nordeste Goiano, um quilombola, os indígenas, que muitas vezes não têm acesso à internet, ou formas de escrever seus projetos. Então, nós estamos contratando equipes para que vão em loco até essas pessoas, e principalmente, que tenham condições até de inscrever seus projetos através de áudio e através de vídeo. Então, é mais uma parceria, mais uma vez mostrando que a cultura também faz parte do Goiás Social. Eu gostaria que o senhor falasse da parceria e da FEComércio com a cultura e o turismo aqui do estado de Goiás. A FEComércio, através de suas entidades SESC-Senac, em especial o SESC, nós temos muitas atividades dentro da área da cultura. E, em parceria com o governo do estado de Goiás, através das suas secretarias, a gente vai participar ativamente desse projeto. Nós estaremos realizando o evento do CLAC, o FICA, Canto da Primavera, e ainda em Porongatu, Festival de Teatro. E, além disso, nós fazemos os eventos próprios nossos, que, aliado com a Secretaria de Retomada, todos eles são em parceria com o governo do estado, onde nós entramos com o artista e alguma infraestrutura, e o governo do estado entra todo com o Raider. Raider são os equipamentos que compõem para poder realizar o show. Então, é uma ação programada do governo do estado de Goiás com a Federação do Comércio. Se o senhor falasse aí para a gente, primeiramente, o valor do dinheiro que vai ser investido aí na cultura este ano. Olha, os valores são muito expressivos, a gente fica muito feliz, né? São mais de 15 milhões na retomada cultural, com foco em levar em cidades turísticas, né? Sobretudo na baixa temporada, para ver a movimentação. O FCO vem muito generoso, 400 milhões de reais para todos os gostos aí, valores, pequenos empresários, grandes empresários, com juros subsidiados, né? Tem o Fundo Getur também, que é do Ministério, é um juro muito barato, então a gente convida os empresários a conhecerem as linhas, além também dos fundos específicos da cultura. Então, seguramente, a gente sai daqui, não como turismo, como cultura, mas uma política de estado, de fomento. Há uma atividade que, no ano passado, no Brasil, a cada 10 empregos, 4 foram do setor de turismo, de eventos e da cultura. Então, cultura e turismo, eventos pedindo passagem, competindo com agronegócio, competindo com indústria, e o Goiás está acompanhando essas tendências aí. O Coronel Adailton dá sua opinião a respeito do investimento na cultura e turismo do estado de Goiás. Olha, é muito importante o lançamento do programa Impulso Goiás, que visa fomentar, alavancar e fortalecer cada vez mais a cultura do nosso estado de Goiás. E quando a gente fala em fortalecimento e desenvolvimento da cultura, nós precisamos pensar no desenvolvimento da educação e, principalmente, trabalhar no sentido de fortalecer o turismo em Goiás. E, fortalecendo o turismo, nós estaremos trazendo cada vez mais pessoas para o nosso estado. E aqui, hoje, enquanto presidente da Comissão de Turismo, nós fizemos o lançamento, em parceria com a Secretaria da Retomada, do Passaporte Goiano do Turismo. Isso significa dizer que as pessoas que vierem para o nosso estado receberão gratuitamente esse passaporte e, com ele, poderão registrar as suas visitas aos destinos turísticos de Goiás. registrar com todas as categorias e, principalmente, pegar o registro, o carimbo do hotel, do empreendimento em que ele visitou. Voltando com o passaporte preenchido, receberá um prêmio aqui na Secretaria de Retomada, junto com a Goiás Turismo e a Comissão de Turismo de Goiás, para incentivarmos cada vez mais, não apenas o registro, mas com esse registro em mão, nós podemos ter a certeza de melhorar cada vez mais o turismo no nosso estado de Goiás. Esse é o nosso objetivo, assim trabalharemos cada vez mais. O senhor veio e avaliei a cultura do estado. Olha, o estado de Goiás é muito rico culturalmente e a gente fica até chateado de vez em quando porque as pessoas em Goiás não buscam reconhecer o nosso turismo, a nossa cultura, a nossa educação. E fortalecendo a cultura, conhecendo mais o que temos de cultura, o que temos de empreendimento nesse ramo, nós haveremos de fortalecer cada vez mais também as visitações, as experiências, que o turista esteja sempre pronto para vir para o nosso estado. Goiás é bom demais, Goiás é o estado que dá certo. Olá, meus queridos telespectadores. Agora eu estou aqui com o prefeito de Anincuz, não é isso? Agora o senhor vai contar aí para a gente as novidades aí, né, de Anincuz no Carnaval. Afinal, esse é o mês do Carnaval, né, o mês da cultura, que comemoramos aí muitas coisas nesse mês. Isso. Anincuz já tem esse tradicional Carnaval de Anincuz, que já é sucesso por muitos anos. E esse ano, esse é o nosso tema aqui, as trações importantes, nacionais, consagradas. O nosso goiano aqui, Murilo Rufo, vai estar abrindo no dia 9, o Carnaval. No dia 10, no sábado, será Guilherme Benuto. No domingo, o DJ, Jirai Waya, e também, Daylara, estará ali no domingo. E na segunda, fechando com Israel Novaes. Então, venha, Anincuz, venha participar. Anincuz te espera de braços abertos para uma linda folia. É isso aí, meus queridos telespectadores. Acompanhe aí, né, a programação de Anincuz, né, que são shows muito bons aí. Me conta um pouquinho aí a respeito do futebol lá da cidade. Olha, Anincuz é uma cidade apaixonada pelo futebol. Lá, o Campeonato Municipal terminou agora em recente e foi sucesso total. Tivemos também a Copa ConstruMais, que somos campeões e vice dessa Copa. Então, assim, Anincuz é uma cidade que gosta muito do futebol e a gente está lá de braços abertos para receber vocês da imprensa e todos os que são apaixonados pelo futebol. Você é a gentinha. O Público Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns à primeira-dama, Gracinha Caiado, né, a todo secretariado aí que compõe aí, né, essa atividade, né, no turismo, esporte, lazer, cultura, né, trazendo assim recurso para investir, né, no turismo e também na cultura do Estado de Guaix. Parabéns a todos vocês. E o feriadão chegando aí, carnaval chegando aí e nós estamos de olho no carnaval 2024. você família, você condutor de veículo, ao pegar a estrada toda atenção é pouca. Então, cuide bem da sua família, cuide bem de você mesmo. Não dirige, né, com celular, ao beber não pega o volante. Passa para outra pessoa que não ingeriu bebida alcoólica. Um bom carnaval a todos vocês, que vocês tenham feriado aí com muita paz, muita prosperidade, né. Parabéns também aí ao presidente do Detran, delegado Valdir, que falou aí, explanou um pouquinho aí da segurança nas estradas. Doutor Valdir, né, que está ali, né, dirigindo ali o Detran ali, que é o presidente do Detran. Então, quero desejar a vocês aí boa viagem. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus queridos telespectadores, e hoje a nossa equipe está aqui com o presidente do Detran, delegado Valdir, e ele vai falar aí um pouquinho a respeito da segurança, né, nesse tempo agora de carnaval. É muito importante agora, você que vai viajar para o carnaval ou vai permanecer na sua cidade, aproveita o período para fazer a revisão dos seus veículos. Como está o estado de pneus, freios, porque as estradas simbolizam não apenas local de trânsito, as vias urbanas, mas que acontecem muitos acidentes. Nós vimos, nesse último mês aí, dois médicos morreram em acidentes, pastor, tivemos jogador de futebol, então, enquanto nós temos conseguido números maravilhosos em relação à redução do número de homicídios, Goiânia ficou cerca de 20 dias sem um homicídio, no trânsito, um dia sim e outro também morre uma pessoa. Hospitais de urgência estão abarrotados e motociclistas que são vítimas de acidente. Muitas pessoas tetrapérgicas, parapérgicas, principalmente jovens, o hospital, o Clear, abarrotado de clientes. A gente ficou muito triste, ano passado, foram quase 1.700 mortes. Então, a gente fez uma campanha, vira, vira, virou, se beber, se beber, não dirija, porque você vira o copo, vira o carro e vira cadáver. Então, a gente deixa esse recado, deixa esse alerta, tome cuidado, porque senão, quem vai cuidar da sua família, da sua esposa, da sua mãe, dos seus filhos? É o alerta que o Detran deixa nessa campanha, nesse momento que nós temos um feriado longo e muita gente vai para as estradas. Bom, delegado, a nossa equipe, ela vê que o senhor está sempre trabalhando aí, sempre acompanhando. O senhor gostaria de deixar um conselho aí para as pessoas, não só nessa época agora do Carnaval, mas também pós-Carnaval aí. Qual o conselho que o senhor daria aí para essas pessoas? Reduza a velocidade, é muito simples, reduz a velocidade, use o cinto de segurança, coloque seu filho na cadeirinha, porque se acontecer um acidente, essa criança vai voar para fora do carro ou sua esposa, se não tiver com cinto ou você, vai voar para fora do carro e normalmente nessas infrações são letais. Motociclista, tome cuidado, tome cuidado porque você não é super homem e você não é gato, não tem sete vidas, tem uma vida só. Bom, a nossa equipe do Jornal de Olho no Social gostaria de parabenizar o trabalho que o senhor vem realizando aqui no Detran. É o trabalho, o Detran tem uma finalidade, ajudar a preservar a vida e evitar que pessoas fiquem feridas. Forte abraço, bom Carnaval a todos. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, o nosso programa está chegando ao final. Ele vai ao ar dia de sábado, domingo e quarta-feira. Sábado às 18 horas, domingo às 19h30, quarta-feira às 16 horas. Rede Capital de Comunicação, o seu canal promessa. Não desista do teu sonho, porque Deus é fiel para cumprir os seus sonhos e os seus desejos. Amém? Seu amigo Gleison Villela volta semana que vem com mais programações para você. Olha, chegando também a época da eleição. Nós estamos de olho na eleição 2024. Vamos trazer muitas pessoas aqui no nosso estúdio para que você possa conhecer mais o seu candidato que você vai depositar o seu voto. O grupo de Olho no Social está de olho na eleição 2024. Seu amigo Gleison Villela volta semana que vem. Tchau, tchau e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.